Olá, meu nome é David Weber e esse é o Workshop Online. Nele vamos ensinar você o mesmo que é ensinado nos nossos workshops presenciais. Você não precisa de nenhuma experiência prévia com shape ou mercenaria. Este curso é apto para qualquer pessoa. Além disso, o formato online se adapta facilmente à sua disponibilidade de tempo, podendo ser visualizado a qualquer hora do dia, em qualquer lugar. No seu smartphone ou tablet. Ensinaremos passo a passo o processo de construção de uma prancha de madeira leve e resistente. Uma verdadeira obra de arte funcional nas ondas.